Se o teu amor vier assim, maluco e transparente, com girassóis iluminando o céu da boca e os dentes, eu vou ficar bem, melhor do que tudo que eu já vi por aí, se o meu amor ficar assim, cremoso e fervecente, imerso no teu arco-íris, instantaneamente, eu vou ficar bem, melhor do que tudo que eu já vi por aí, isso é só o começo. Se o nosso amor viver assim, macio e incandescente, revelado por dali num filme indecente, eu vou ficar bem, melhor do que tudo que eu já vi por aí. Tchau. Tchau. Tchau.